Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro e Bob. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Se inscreva no meu canal alternativo para você que está no meu canal principal, porque o YouTube valoriza mais ele. E ele será o canal principal futuramente, tem vídeo quase todos os dias lá. Se inscreva lá, por favor, para ajudar. E também se inscreva no meu Twitter e Telegram, porque ao longo da semana muitas informações e análises e projeções são dadas todas nessas redes sociais, que são redes sociais rápidas. Então eu trabalho mais lá do que nas outras. Vamos aqui ao padrão torres de fundo, que é um padrão autista. Então o padrão autista, o que ele faz? Ele vai fazer o preço subir, mas pode ser apenas uma subida pequena, pode ser uma subida grande, pode ser uma subida grande, ou pode ser uma subida grande para desencadear novas ondas autistas. Então ele é um padrão que fará o preço subir, mas depende do contexto, e uma dessas três opções ocorrerá dependendo do contexto. Então você tem que ter um contexto que será determinado pelo que? Outros indicadores, outras estratégias de análise, outros padrões no preço, que não são os candlesticks. Os padrões de candlesticks sempre serão complementares. Mas um padrão de alta fará o preço subir. Mas pode ser uma dessas três opções. Então, primeiramente, a descrição e psicologia deste padrão aqui. A gente tem o seguinte, um candle de alta, um padrão de alta vai ocorrer em um fundo. Um fundo sempre é antecipado, ele é sempre originado por uma onda de baixa. Então sempre vai ocorrer um fundo em onda de baixa, primeiro ponto. Segundo ponto, quando que ocorre uma onda de baixa? Quando é neutralizado, quando começa uma onda de baixa, quando uma onda de alta que é composta por candles que fazem novos valores mínimos em relação a seus candles anteriores, sem romper as mínimos dos candles anteriores, às vezes rompe a mínima e a máxima também, mas geralmente a maior parte do tempo a onda de alta é caracterizada por candles que fazem novas máximas sem fazer novas mínimas em relação aos candles anteriores. Daí você tem, durante essa onda de alta, o rompimento da mínima de um dos candles que fez essa onda de alta, sem romper a máxima dele. Então aqui no azul começa a onda de baixa. Então o padrão de alta pode ocorrer nesse candle, pode ser no próximo candle, pode ser no próximo candle e por aí vai. Quando ocorrer o padrão de candle de alta, está indicando possível o fundo. Então é uma região de suporte, um ponto, digamos que ocorreu aqui, então indica que o preço tende a formar suporte aqui e subir por conta desse suporte. Tender a subir por conta desse suporte. Mas daí pode ser aquelas três ocasiões, uma onda pequena, uma onda grande, uma onda grande seguida de mais ondas maiores formando uma tendência de alta. Isso dependerá do contexto. Como que se forma esse padrão então? Primeiramente, você tem a onda de baixa, a descrição e psicologia do padrão. Essa onda de baixa, você tem o candle marobozu negativo. Candle marobozu negativo que pode ter sombras superiores e inferiores pequenas, desde que sejam pequenas. Continua caracterizando como um marobozu negativo. Ele é um candle que indica a força vendedora extrema e pode ajudar, tende a levar o preço a cair mais. Então se está numa onda de baixo, ocorreu o marobozu, tende a fazer uma onda de baixo maior. Se está numa resistência, o preço está subindo, daí ocorre na resistência que está aqui, o marobozu negativo. Isso indica a força vendedora extrema para levar o preço a cair. E também culmina no fortalecimento da resistência, que é um ponto onde o preço tende a cair. Se ocorre uma marobozu ali, então o preço tende, a resistência está mais forte. Se você tem um suporte e o preço está batendo aqui, esse suporte, ou pode ser numa congestão ou mesmo que não fosse congestão, sem problemas. Daí ocorre o marobozu aqui rompendo. É um candle de força extrema que indica a continuidade da queda. Então se rompeu com o marobozu a linha de suporte, a formação de suporte, esse suporte tende a ser totalmente enfraquecido e o preço tende a desencadear uma queda gigante. Então quando o marobozu ocorre, ele indica a força para cair. Só que essa força para cair é neutralizada por uma falha de psicologia, de uma falha na formação psicológica de venda, caracterizada pelo marobozu. Ela é falhada ou ela é neutralizada pelo aparecimento de uma psicologia de indefinição. Então você tem uma queda, ocorre um candle de indefinição, um doji, um spin top, um martelo, por aí vai. Indica que a força da onda de baixa tende a formar suporte aqui para subir. Nem que seja um pouquinho. Então ocorreu o marobozu. Em seguida ocorreu o spin top, que é um candle de indefinição, indica, caracteriza dúvida e hesitação da pressão vendedora para continuar e seguir, confiar nesse marobozu negativo. E outro detalhe que indica uma psicologia de formação de suporte é justamente o gap daqui para cá. Então abriu aqui, pulou daqui, fechou aqui, pulou para cá nesse ponto e fechou com o candle de indefinição. Então houve um gap em relação ao fechamento e abertura do candle atual, nesse candle aqui, e se manteve esse gap. Tudo bem que fez uma sombrinha ali, mas o gap entre a abertura e o fechamento continua. E por isso, um gap em relação ao fechamento de um candle negativo, onde a abertura que fecha esse gap, que caracteriza esse gap, é uma abertura de candle positivo, indica tentativa de formar suporte para subir. Então, esse detalhe também indica formação de suporte e falha do marobozu negativo. Daí o candle seguinte, novamente, do fechamento aqui você tem um novo gap até aqui, o que abriu aqui em cima, mas daí ele hesita e faz um segundo marobozu. Mas veja, então se fez um segundo marobozu, neutraliza esse candle de indefinição, e esse novo marobozu, ele de uma certa forma corrobora com o disco, com a mesma psicologia e direção que esse primeiro marobozu indica. Só que tem um detalhe. Seria um fortalecimento desse primeiro marobozu, indicando continuidade do movimento de baixa, se rompesse esse fundo, a mínima dele, e não rompeu, e nem rompeu a máxima. Então isso caracteriza como o quê? Uma congestão nessa região entre a mínima e máxima do primeiro marobozu. Então, provavelmente, se você vai para o gráfico inferior, e você traça uma reta horizontal na máxima desse primeiro marobozu, e na mínima desse primeiro marobozu outra reta, você vai ver que no gráfico inferior terá uma congestão, provavelmente. Pode secar. Então, no terceiro padrão de candlestick, você vai ver uma congestão. Sabemos que em uma tendência de baixa, ocorre um processo de acumulação, muitas vezes antes da reversão completa da tendência, ou de uma tentativa de reversão. Então, quando está em uma tendência de baixa, forma uma congestão, de reversão, caracteriza dificuldade para continuar a cair, e dependendo do contexto, poderá caracterizar como uma tentativa de reversão, uma explosão para cima para tentar reverter. Em acumulações, após depressões, você vai ver que os tubarões vão comprando ali, e vai ficando acumulando, lateralizando o preço. As torres de fundo, a towers, button, você vai ver que se você for no gráfico inferior, você está no diário, você vai no gráfico de 4 horas, ou isso aqui ocorre no semanal, digamos que está ocorrendo no semanal, você vai para o gráfico diário, vai aparecer provavelmente uma congestão desse jeito. E sabendo que pode ser uma acumulação, para o preço bombar, então realmente as torres de fundo acabam sendo uma zona de congestão com dificuldade para cair, e mais facilidade ou favorecimento para tentar subir de novo, para tentar reverter para a tendência de baixo. Então é bom as torres de fundo, você viu, identificou a torre de fundo, identifica no gráfico inferior, só que você tem que ter técnica para isso, quem faz o meu curso entende a técnica do meu método, que usa análise fractal, eu chamo de análise fractal, porque eu trato o preço como se ele fosse um fractal, porque de fato ele é um fractal. Aí eu explico isso no curso, minhas análises, quem está acostumado, sempre olha o gráfico superior, inferior, etc, e determina projeções com base nisso, fica mais complexo, mas para quem sabe, tem um poder imenso de projeções no mercado, de ponto de entrada, ponto de saída, reversão, etc. Portanto, você tem a... sempre quando vê uma torre de fundo, é bom você ir para o gráfico inferior, mas ter habilidade, ter capacidade de chegar no gráfico inferior, que o contexto indica, denota, está formando acumulação para... a queda está sobrevendida, está formando acumulação para reverter. Ou, de repente, o gráfico inferior já está numa tendência de baixo, já está numa tendência de alta, ele fez apenas uma correção, e daí congestionou lá no gráfico inferior, onde a probabilidade do gráfico inferior é bombar. Daí você vai para o gráfico... digamos que isso aqui fosse o gráfico diário, tá? Digamos que isso aqui fosse o gráfico diário. Daí você vai para o gráfico semanal, você vai ver a torre de fundo ali, indicaria, sim, um movimento autista. Daí, para finalizar a torre... Então, a torre de fundo é bom analisar nesse nível, ver o gráfico inferior, coisa que muitos... muitos cursos de candlesticks não falam sobre isso, né? Mas é um detalhe fundamental, que pode fortalecer e aumentar o poder do diagnóstico do potencial desse padrão torre de fundo. Em livros de candlesticks não se fala sobre isso, eu acho que nenhum tem isso, se tem é muito raro, Então, é uma característica específica para análise do towers button. E o quarto candle, ele faz o quê? Fechou aqui, ele abriu lá embaixo, então, quer dizer, ele fez um gap, ele fez um gap do fechamento para abertura lá embaixo, só que não caiu, ele bombou para cima lá de baixo. Então, isso indica uma força extrema, porque se você tem um gap, você não tem gap, fechou aqui, e abriu aqui, e fechou positivo, isso aqui é uma pinça de fundo. Mas quando você tem um gapzinho, daí vira uma bullet piercing line, uma linha de perfuração. fecha com uma linha de perfuração parcial, não é perfeitamente igual a uma linha de perfuração, e mantém um respeito pelo fechamento do primeiro candle. Então, esse candle respeitou, o segundo candle respeitou, e o terceiro candle respeitou, formando uma linha de perfuração. Então, veja que as torres de fundo, pode formar uma linha de perfuração, ou pode formar uma pinça de fundo, padrão pinça de fundo, tweezer banta, procura aí no meu canal, para checar, eu já fiz aula sobre ela. No final dela, onde a gente tem, três, né, três pontos, que respeitam, este suporte. Finalizando os três, isso é um candle em definição, que indica para cima, que vai para cima, e os dois candles em conjunto, candle de alta linha de perfuração. Uma torre de fundo vai ser formada dentro dela, finalizando os dois últimos candles, como uma pinça de fundo, uma... a torre de fundo, né, os dois últimos candles, tendem a formar, no final, uma pinça de fundo, fundo, tweezer banta, padrão de alta, ou a bullet piercing line, a linha de perfuração. Ou outro candle parecido. Mas o quarto candle, tende a ser o marobozu, às vezes chegando a bater aqui também na resistência, subindo um pouco mais. E daí você vê que tem três toques aqui, né, onde a psicologia dos, dos três candles ticks que aparecem aí, os três últimos candles ticks, o segundo, o terceiro e o quarto, indica a pressão o vendedor, é compradora extrema, indica um candles para subir, e além disso existe o respeito, pelo fechamento do primeiro marobozu. Então, tudo indica que o mercado vai subir, quando a torre de fundo ocorre, e você associando, quando a torre de fundo ocorre, com a análise fractal que eu expliquei, só que você tem que ter método para diagnosticar que o preço está sobrevendido lá no gráfico inferior e vai subir, você vai ver lá no gráfico inferior a congestão. Daí, cabe a você diagnosticar que o gráfico inferior tende a subir, e essa congestão é uma acumulação, para continuar uma tendência já de alta, ou para reverter uma tendência de baixa lá do inferior, e você diagnostica que está sobrevendido. só que tem que ter técnica para isso, mas segue uma coordenada para você ter um poder imenso ao analisar a towers button, as torres de fundo. Beleza? Então, essa é a descrição, veja que, essa é a descrição, veja que o candle thick começa a fazer mais sentido para você, e o porquê de cada descrição, o porquê de cada ponto do comportamento de todos os candles, em relação a abertura, fechamento, posição, máxima e mínima, daí você entende o padrão, e sabe o poder de força dele. Candle thick é assim, você pensa no inglês, não adianta você decorar as palavras do inglês, você tem que entender, ter uma compreensão do que significa a palavra, de quando é usada a palavra, daí você entende inglês, não adianta decorar cada palavra só. E os candle thick também, para você entender, você tem que ir a fundo na descrição, e psicologia de cada parte, do comportamento de cada padrão. Intensificador de poder, e probabilidade do padrão, aqui está o padrão, o primeiro, quanto maior for o corpo do primeiro candle, o quarto candle, mais forte será o padrão. Então, se o primeiro candle aqui for mais forte, maior, e o segundo também, mais forte é o padrão. Porque é o marubo azul, mais forte é o padrão. Se as máximas e mínimas do primeiro candle e quarto candle, estão no mesmo nível, ou quase no mesmo nível, mais forte será o padrão. Então, assim, se a sombra é inferior, a máxima e mínima, se estiver aqui, tocando na resistência inicial, na máxima do primeiro candle, na mínima do segundo candle. As sombras estão tocando, ou quase tocando, quanto mais próxima a sombra, maior a indefinição, maior o respeito pelo suporte, principalmente, o valor aqui da mínima, então mais forte se torna o padrão. As duas opções anteriores ao mesmo tempo. Bom, agora a gente vai aqui para o contexto e o comportamento, dependendo do contexto, deste padrão. Então, digamos que você tem uma tendência de alta. No comecinho da tendência de alta, a sua metodologia determina isso. Então, você sabe que a partir daqui, o preço tende a fazer uma grande tendência de alta. Certo? Daí aparece a torre de fundo aqui. Se o contexto indica que fará isso, a torre de fundo intensifica essa probabilidade. Pode ser um ponto de compra ali. Ou se você já estava comprado, você continua porque vai continuar. Se aqui nesse fundo, ocorreu uma torre de fundo, também indica a continuação. Se ocorreu uma torre de fundo aqui, mas o mercado está sobrevendo, comprado, e ele tende a o quê? A corrigir. Não tem custo-benefício você fazer um trade aqui, ou comprar para longo prazo aqui, porque vai subir um pouquinho e depois vai desabar. Em cada um desses fundos, se a projeção é para desabar, então não tem custo-benefício também operar a torre de fundo aqui, porque vai subir só um pouquinho e desabar. No suporte que sustenta a tendência de alta, após a correção, o preço ganhará mais força, mais fôlego, e vai continuar. A partir desse suporte que sustenta a tendência de alta. Tem que ter método para determinar esse suporte. E você tem o... A torre de fundo ocorrendo aqui indica que o mercado, então, é um ponto de compra para ele bombar, aumenta a probabilidade de isso ocorrer quando ocorre a torre de fundo ali. Se o mercado, ao invés disso, vai fazer uma tendência de baixa, e a probabilidade é continuar caindo, então não tem sentido nos fundos, se ocorrer a torre de fundo aqui, terá uma correção muito pequena para depois continuar o desabamento. Não tem sentido eu comprar ali. Mas se está sobrevendido, e o mercado tende a fazer uma correção para cima, tentando reverter para a tendência de alta, então comprar, se aparecer a torre de fundo aqui, poderá confirmar, tende a aumentar a probabilidade dessa correção forte para cima, tentando reverter para a tendência de alta. Então, a torre de fundo, comprar aqui, ou comprar aqui nesse outro fundo, compensa para você tentar acertar o fundo, para você tentar acertar uma reversão de tendência pelo fundo, comprar ações para longo prazo nessa situação compensa. E daí, depois volta ao mesmo processo. Dentro de congestões, padrões de alta, dentro de congestões, lateralização, os padrões de alta não são de baixa, tendem a falhar, porque é uma congestão, fica tudo indeciso e impreciso ali. Certo? Agora, a gente vem aqui para o variáveis desse padrão que equivalem ao clássico. Então, você tem os que eu já falei, você pode ter, pode, o importante da torre de fundo, towers, button, é o primeiro marubozú ter mantido a sua máxima e mínima quase intacta. Então, eu poderia ter um outro marubozú positivo aqui, um outro marubozú negativo aqui, depois, um outro marubozú positivo aqui, também é uma torre de fundo. Só que essa é mais forte, porque tem essa indefinição aqui, que já indica pressão comprador extrema. aliás, esse aqui é, tem o mesmo nível de força, né? Porque esse segundo kendo aqui é um marubozú positivo. Poderíamos ter, mantendo aqui, a máxima e mínima do primeiro kendo. Poderia ter um doji do tipo normal, ou poderia, nesse lugar desse doji, eu poderia ter um long lag de doji, dragonfly doji, gravestone doji, é doji lápide aqui, doji libélula aqui, se eu me lembro bem. Em português, eu não me lembro direito. O doji normal, o doji for price. O doji for price não é muito recomendado, porque ele indica indefinição, mas também indica falta de liquidez. Então, é um pouco perigoso trabalhar com doji for prices, doji 4 preços. Apareceu esse doji, que pode ser qualquer um desses, não vou desenhar todos ali igualzinho. E daí você tem lá um marubozú, depois um handle, e respeita esse fundo. E daí respeita essa máxima aqui também. você tem a opção aqui com uma parcial linha de perfuração ou uma tweezer button, uma pinça de uma pinça de de fundo. Porque aqui você tem o gap, tem um gapzinho aqui, aqui você não tem gap, fechou aqui, ele abre a partir daqui e bomba para cima, de preferência rompendo a máxima, o valor máximo daqui desse handle. Pinça de fundo, tweezer button. Então, poderia ter essa opção. Poderíamos também ter aqui a máxima aqui, fechamento aqui, poderia ter um martelo, ao invés de um doji ou spinning top, poderia ter um martelo positivo. respeita o valor da mínima aqui, depois faz um segundo marobozoo ameaçando para acabar com a pressão vendedora ou compradora, né? E daí você tem aqui uma tweezer button ou uma linha de perfuração, marobozoo aqui no quarto candle. Então, são exemplos de torres de fundo. O importante é você entender a psicologia por trás desse padrão para determinar outros candles diferentes podem aparecer aqui e vão ser também a torres de fundo. O segredo é a psicologia por trás do padrão. Tá certo? Então é isso, cara. Pessoal, é isso aí. E vamos aqui ao esclare... Aqui, achar torres de fundo aqui é complicado. não é um padrão raro, mas para achar... Tem aquele padrão ali que eu mostrei. Vocês podem achar facilmente, identificar facilmente torres de fundo ou padrões, condições similares às torres de fundo. Então, pessoal, aula de candlestick avançadíssima no meu canal. Tem o link na descrição do curso de candlesticks na descrição do vídeo. Por que você está ensinando esses segredos? Muitos desses segredos não têm livros, você opera no mercado há 16 anos e você tem todo esse conhecimento. Por que você está divulgando isso de graça? porque tem cursos de candlesticks que não chegam aos pés da sua explicação e vendem por 5, 10 mil reais prometendo que você ficará rico sabendo tudo de candlesticks ou curso de análise técnica prometendo que você vai ficar rico sabendo tudo de análise técnica? Isso é mentira. Por que? Não é análise técnica, não é candlesticks que fará você milionário ou rico ou bem sucedido. É você criar uma estratégia. Para criar uma estratégia George Soros grande mega investidor levou 5 anos além de fazer backtest ele ia de verdade no mercado e usava pouco capital para testar para provar que aquela metodologia funciona. Ele levou 5 anos. Eu levei 8 anos e só depois de 8 anos que eu comecei a ficar bom. Comecei a ter resultados melhores. 8 anos para comprovar uma metodologia. Então eu sabia tudo que é nos tics tudo de análise técnico mas não consegui comprovar uma metodologia. Então é um ensino de graça isso aqui para ajudar quem quer criar uma metodologia. Mas o caminho mais fácil foi o caminho que o Warren Buffett fez. Ou seja, ele fez aula com Benjamin Graham que já tinha uma metodologia comprovada. O Warren Buffett copiou usa a metodologia de Graham ele fez melhorias conforme ele foi ficando experiente. Por isso que ele foi bem sucedido porque ele fez ele investiu seu tempo em aprender um método uma estratégia que já funciona pois o caminho mais difícil é criar e comprovar uma estratégia. Eu tentei fazer cursos aí no mercado mas nenhum funcionou para mim. Daí eu tive que criar minha própria metodologia e esta funciona. Esta metodologia realmente funciona tem alguns fundamentos baseados em Fibonacci que é uma teoria científica e há indícios que o Fibonacci rege o mercado então funciona esse método gráfico mesclado com fundamentalista também funciona e tende a funcionar para sempre por conta dessa questão científica por trás do método por isso que eu continuo usando ele até hoje nunca mudarei por conta disso. Então se você quiser aprender o meu método se você quiser fazer o meu treinamento tem os meus cursos análise fundamentalista curso de trade para criptomoedas bolsa de valores forex ações curso tática fundamentalista para criptomoedas entre em contato comigo links na descrição grupo secreto de sinais é de graça para quem faz o curso você pode comprar o grupo secreto de sinais super barato você pode ver aí clica aí no site para você checar e você pode comprar o grupo secreto de sinais separado sem precisar fazer o nosso treinamento tá certo então tem para todos esses mercados sinais tem a carteira de longo prazo para criptomoedas também tá com potencial de 10 a 30 mil por cento nas criptomoedas no longo prazo entre em contato comigo links na descrição vou ficar por aqui agradeço a sua audiência ajude aí no crescimento do projeto divulgue muito obrigado até mais